vez, a participação de todos e principalmente agora do Erivelto por ter cedido algo precioso em nossas vidas, que é o tempo. Isso, o tempo hoje é sagrado, né, Erivelto? E eu te agradeço imensamente pelo tempo que você destinou para preparar essa apresentação e o tempo que você vai destinar para fazer essa apresentação para a gente. Tá bom, Erivelto e demais colegas? Estou vendo que tem muita participação aqui. Agradeço a todos, ok? Muito obrigado, Erivelto. Muito obrigado, Rodolfo. Erivelto, fica à vontade. Obrigado, Marcolheira. Obrigado, Rodolfo. Só para checar, Rodolfo, está aparecendo aí a tela direitinho? Tá bom. Gente, então, uma boa tarde a todos que estão nos ouvindo e nos vendo. Foi uma grande alegria, né? Na verdade, esse convite, ele já havia acontecido aí antes da pandemia e eu acho que um ponto a acrescentar em tudo que foi falado essa nossa capacidade humana extraordinária de nos adaptarmos, né? Então, no momento, acho que muitos de nós, eu mesmo fui um deles, nós ficamos, assim, um pouco paralisados, né? Como que a gente está vendo e a dor e o sofrimento de muitas pessoas ainda é enorme, né? Então, mas mesmo assim, a gente tem que continuar vivo e continuar a viver dentro daquilo, dentro da forma que for possível. então, acho que esse tipo de iniciativa aí do, né, do grupo de pesquisa é excepcional, porque mostra que a gente ainda está vivendo, que nós estamos trabalhando, né? Então, acho que isso é um ponto muito importante. Então, ok. Vamos começar, então, com a nossa apresentação, como escrever um artigo científico, né? Então, o que que nós temos? A nossa apresentação hoje, ela vai estar assim, mas por que publicar? Primeiro ponto, né, que eu vou tecer alguns comentários aí a respeito. E depois, se eu vou publicar, quais são as partes de um artigo? Então, vamos elencar alguns pontos aqui importantes, porque entender quais são as partes de um artigo vai nos ajudar a compreender todo o processo científico. Lá, desde um projeto de pesquisa que se inicia, né, numa iniciação científica, no mestrado, então, é importante saber qual foi esse resultado final, para que nós possamos já elaborar um projeto de pesquisa, pensando lá no objeto final, que é o artigo. Depois, tudo bem, fiz esse trabalho, mas publicar onde? Em qual jornal? Alguns detalhes que são importantes nós pensarmos ao longo desse processo. E uma palavra que eu ouvi, né, recentemente sobre publicar, sobre ciência, que é a resiliência, né, que é essa graça, essa virtude de não se desanimar frente aí aos obstáculos. Importante qualquer profissão, não diferente aqui na ciência e também como publicar artigos. Vamos lá. Então, por que publicar? Olha, porque o próprio nome diz, o nosso objetivo aqui é o quê? Tornar público o que foi feito privadamente. Então, feito sozinho, como um autor isoladamente, ou por um grupo de pesquisa, a ideia de tornar público aqui é essencial. Isso ainda se torna mais dramático, mais importante, principalmente instituições públicas. Com o nosso objetivo, tudo que nós fazemos é para atender o público. Então, tornar público aqui é fundamental por essa mudança. Então, quando a gente fala publicar, vem exatamente o verbo utilizado exatamente isso, tornar público. Depois, um outro ponto muito importante é dar continuidade ao processo científico. Muitos de nós sabemos que há elementos fundamentais. Esse segundo tópico aqui, ele daria tranquilamente uma outra palestra, que é sobre a questão de o que é a ciência. Muitos de nós sabemos que a ciência, ela se baseia principalmente em hipóteses, testes de hipóteses, experimentação. Mas há um elemento ainda mais essencial do que isso tudo. Refutabilidade. Então, a refutabilidade é a essência da ciência que se diz o quê? Olha, eu estou agora afirmando uma verdade, mas eu não estou dizendo que ela possa ser refutada. Alguém pode observar alguma ideia que eu não percebi e, de repente, aquela verdade que eu acreditava, ela precisa ser falsificada. Então, quando eu publico alguma coisa, nós, às vezes, eu mesmo, me lembro-se do início da minha carreira, eu ficava muito revoltado de achar um artigo com erros, como se isso não fosse, ou como se isso fosse possível de acontecer. E, na verdade, há feito, e nós vamos mostrar isso na conversa de hoje, é feito um esforço muito grande para evitar erros, mas não é o que acontece em 100% dos casos. Então, na verdade, quando nós tornamos uma coisa pública, nós damos, literalmente, a nossa cara táfa para toda a comunidade internacional. Então, nós afirmamos uma coisa, passou por um crivo de revisão, passou por isso, mas agora ela vai ficar lá, disponível para quem quiser ler, questionar, replicar os resultados. E vira e mexe, às vezes, nós acontecemos uma situação de que é necessário rever esses artigos. Talvez, muitos dos colegas que estão nos assistindo devem ter visto aí um recente e foi dramático movimento da revista The Lancet, que retirou um artigo publicado porque foi observado erros metodológicos. Esses erros metodológicos foram questionados e depois três dos autores confirmaram que eles não tiveram o cuidado adequado de verificar os dados que um quarto ator havia providenciado. Era um estudo sobre a viabilidade ou não da cloroquina. Então, isso deu um bafafá danado. Muitos podem ter pensado, principalmente aqueles que, às vezes, estão fora da ciência, podem pensar, puxa, mas como que a ciência pode dar um furo desse? Nós estamos falando de uma coisa tão importante. Pelo contrário, a revista The Lancet, ela mostrou exatamente o porquê que ela tem tanta credibilidade. Por quê? Porque mesmo depois de publicar, ter passado por um processo de revisão, ela acatou dúvidas de leitores, abriu uma comissão independente, questionou os autores e, então, foi feito, então, os próprios autores viram, olha, tem algum problema aqui, é melhor nós tirarmos esses artigos. Essa recutabilidade de publicar, então, o quê? É dar continuidade ao processo. Outra coisa importante, também, tem sido tópico aqui, o quê que é? É tomar posse do que foi feito por você. Esse tomar posse aqui, ele é em dois sentidos. Um sentido muito profundo, que é o quê? Quando nós temos coisas, ideias na nossa cabeça, somente quando nós elaboramos muito bem essa ideia, nós conseguimos dizer que aquilo bem é nosso. Às vezes, a gente faz uma coisa bem feita e a gente não consegue reproduzir aquilo. Então, é muito importante, quando a gente escreve, aquilo passa a ser mais nosso. Mas, talvez, a palavra registro aqui, eu coloquei muito mais para associar a ideia de quando a gente fala de lotes, de casa, que a gente precisa registrar o imóvel, a gente precisa dizer que é nosso. Por que disso, gente? Nós podemos fazer coisas maravilhosas nos nossos laboratórios, processos, etc. Mas, se nós não passarmos por esse processo de registro, de certificação de que aquilo é nosso, alguém vai lá, faz a mesma coisa, publica. Por mais que você tenha feito antes, as chances de você provar que você fez vão ser muito pequenas. Então, se você passa por isso tudo, em termos de registro, isso tudo vai ser elementos importantes para que a gente possa, então, progredir na carreira. Só para confirmar, o Doutor, está ouvindo? Está tudo tranquilo? O Rivel, só um comentário. Claro. Desculpa aí, desculpa mesmo. É porque eu mandei aqui, parece que nem todo mundo conseguiu ler. Eu peço a todos, por gentileza, que desabilitem o áudio de vocês, que pode dar eco, por favor. Obrigado, Marco. Então, agora, por que publicar? Aqui é uma homenagem, devidamente aí, pensada, então, aos nossos colegas aí do grupo. Por que disso, gente? O que seria o nosso James Clerk Maxwell se ele não tivesse tido a paciência, a determinação de registrar os seus trabalhos? E o que seria da humanidade, o que seria da ciência, da tecnologia, se não tivesse feito isso? Então, esse tratado sobre a ilicidade e o magnetismo, mesmo depois de muito tempo, e certamente essa contagem aí deve estar muito para baixo, ele já tem 18.688 citações de acordo com o Google Escola. Isso sem contar a enormidade de livros e outros caminhos que antes do Google Escola isso não foi voltado. Ou seja, então, registrar, afirmar, é algo muito importante. Quem sabe, é algum de vocês que não está assistindo, se determinar a fazer alguma coisa, não pode estar começando a plantar um grande legado para a posteridade. Vamos, então, continuar. Então, por que publicar? Então, é só que publicar, nós temos alguns veículos. Talvez o mais rápido, o mais relevante, do ponto de vista, principalmente, de sociabilidade, são os congressos, as conferências, os seminários, como o que nós vamos ter agora, no segundo semestre, que é o Congresso Brasileiro de Automática. Depois, a gente tem aí livros, capítulos de livros, entre várias outras formas desse trabalho. O primeiro congresso, ele tem uma forma de trabalhar um pouco mais rápido. Eu quero dar uma ideia, eu quero sociabilizar. Normalmente, quando eu vou trabalhar aí em publicações de livros, principalmente de livros, normalmente, eu trabalho com conceitos que já foram experimentados, testados, são coisas um pouco mais consagradas e eu, normalmente, passo para livro, para juntar uma obra que foi feita antes por artigos ou mesmo, para sacramentar alguma coisa e passar isso para a fase de ensino. Uma outra questão, também bastante importante, são as questões de patentes, que é uma outra forma de registrar, principalmente, quando eu quero garantir a minha propriedade intelectual a esse respeito. E o que nós vamos trabalhar, talvez um pouco mais focado aqui hoje, são os artigos em periódicos revisados por pares. Essas coisas hoje, elas começam a se misturar um pouco. Tem congressos, que são revisados por pares de altíssima dificuldade, que os artigos são publicados hoje em bases, em bases indexadas, e que têm um efeito quase semelhante como um periódico. Então, essas coisas começaram a misturar um pouco. Nem tanto na área, talvez, de gerir elétrico, de uma forma geral, mas em áreas como, por exemplo, da ciência da computação, essas duas coisas começaram a misturar muito mais. Mas o nosso foco aqui hoje vai ser principalmente em artigos em periódicos, mas principalmente nessa seguinte questão. Um artigo que ele é revisado por pares. Então, vamos lá. Partes de um artigo. Quais são essas partes? Primeiro, o título. É óbvio, mas não é tão óbvio assim. Em segunda, o resumo. Vem seguido por introdução. A metodologia, resultados, conclusão. Enfim, nós temos aí um artigo. Essas partes podem ter mudanças, podem ter diferenciações, mas aqui elas carregam um pouco das ideias gerais. O que nós temos em cada um deles? Primeiro, o título. Tem que atrair os leitores. Um bom título atrai leitores. Hoje nós podemos passar, por exemplo, qual a forma de nós, principalmente, ter um contato. As bases de dados. Nós vamos entrar com palavra-chave e vamos olhar os artigos que saem sobre esse título. O nosso primeiro olhar no título é aquele que capacita. Então, ter a capacidade de escrever motivos para atrair leitores é fundamental. Depois, o resumo. Encontrar e decidir se o artigo será lido. Então, o resumo hoje também é muito importante. Por quê? Porque nós precisamos ter até uma certa malícia de colocar no resumo palavras, termos, que nós sabemos que as pessoas potenciais dos nossos leitores vão utilizar para fazer suas pesquisas. E aí é importante, por exemplo, se nós tivermos dois termos muito utilizados, nós possamos fazer uma dobradinha. Um termo vai para o resumo e outro termo vai para a palavra-chave. Porque aí a gente aumenta a chance deles serem obtidos pelos mecanismos de buscas. Introdução. Isso daí é muito interessante. Por quê? Porque, em geral, nós escrevemos a introdução depois. Eu me lembro de uma palestra que eu assisti que a pessoa dizia o seguinte, olha, depois de pintado uma grande obra-prima, a introdução é como se fosse um guia de um museu que vai se sentar, vai ficar do lado, do lado de um quadro da Mona Lisa e vai descrever a obra. Então, vai falar um pouco sobre ela, por que ela é relevante, o que ela traz de novo, o que está tendo a ação dos leitores e o que está tendo a ser certo. Lógico que essas coisas elas não são cronologicamente assim. Às vezes você pode começar um pouco a introdução, ir para as outras partes, depois volta na introdução, mas, em geral, ter a visão panorâmica, pelo menos, do artigo é fundamental para que se possa escrever uma boa introdução. Depois, metodologia. Permitir a reproducibilidade. e aí, quem de nós que já não leu artigos já não passou aquele aperto de tentar reproduzir um artigo, olha, tem aqui um pulo do gato, tem alguma coisa que eu não sei, porque os autores não descreveram bem. Até um certo tempo atrás, de uma certa forma, esse pulo do gato, ele tinha até uma áurea de ser esperto fazer isso, de ser bom fazer isso. Mas, o que acontece? Cada vez mais, a gente, quando encontra artigos que nós conseguimos reproduzir, esses artigos aumentam a chance de serem incorporados nas nossas próprias pesquisas. E, se aumenta isso, aumenta a chance de ele ser citado. E, se um artigo é citado, a gente tem mais credibilidade por ele. Então, isso é fundamental, eu acho que hoje, mudar esse, evitar os pulos dos gatos. Lógico que nós vamos estar articulando a metodologia em uma base crítica de ciência. Eu preciso dar grandes saltos, eu preciso dar elementos importantes disso. Mas, às vezes, um salto para o outro pode ser muito grande, dependendo da plateia que vai estar lendo. Resultados. Interpreta a novidade do artigo. Aqui é fundamental fazer isso. Olha, um artigo, o resultado, ele pode ser assim, eu posso estar lá trabalhando com um método de utilização que aumentou em 5% os meus resultados. Bom, mas 5% é pouco. Mas 5% a gente está falando de um consumo de energia de uma empresa que tem um faturamento anual de 200 milhões de dólares. Então, são 10 milhões de dólares de economia. Então, interpretar os resultados é temperar, é dar de maneira qualitativa a nossa opinião a esse respeito. E aí, isso às vezes pode misturar um pouquinho numa sessão chamada resultados ou discussão e depois aí, enfim, a conclusão. E a conclusão evidencia a novidade. O termo em inglês para isso normalmente é novel ou novelty. Então, é quando a gente vai dizer, olha, o que tem de novo? Qual é o importante? Isso é muito importante. De vários artigos, eles têm assim, olha, a novidade desse artigo é essa. Esse artigo tem como novidade isso. Por quê? Porque o revisor, na hora que ele vai trabalhar, em vários mecanismos de revisão, ele vai se questionar. Esse artigo tem alguma novidade? Ele traz alguma coisa de novo? Então, é muito importante você deixar isso muito transparente para o leitor. Isso deve estar no título por ser atrativo, deve estar no resumo, deve aparecer na introdução, deve aparecer no resultado e deve ter um fechamento na conclusão. Quem lê não pode ter dúvidas de qual a novidade que você está trazendo. Ok. Então, gente, essas partes aqui agora que eu vou desmiuçar um pouquinho mais, elas são desse livro, Science Research Writing. Tive a oportunidade de fazer uma boa parte desse curso com alguns dos autores deles lá no Imperial College e esse também foi um curso que eu elaborei com bem mais detalhes a respeito do que a gente chamou de mini curso de Science Research Writing. Então, os slides com o resumo do livro, eles estão nesse endereço, aí depois nós podemos divulgar toda essa apresentação aí, a ideia nossa de colocar isso à disposição para todos e todos esses slides estão lá disponíveis e quando nós elaboramos esse curso, eu fiz uma adaptação interessante que foi o seguinte, esse é um livro para falantes não nativos, mas ele é um livro genérico, ele é um livro cujos exemplos eles são para várias partes da ciência. O que eu fiz então nesses resumos? Eu adaptei boa parte do livro para exemplos da engenharia elétrica e ao mesmo tempo todos os exemplos que eu utilizei no livro eu consegui encontrar a partir de 11 artigos publicados de referências da engenharia elétrica. Então, o que isso é interessante? Se nós temos à mão, todos esses artigos são disponíveis para nós esses 11 artigos nós vamos ter exemplos de como escrever resumo, como escrever introdução, como comparar conclusão, etc. Então, tem uma base de como comparar coisas e fazer, etc. Então, a gente pode deixar esses 11 PDF lá no meu diretório, lá no Mendeley, que é um gerenciador de artigos muito bacana e eu posso a partir deles encontrar formas como eu trabalho com o adverbo e como eu trabalho com o escrito. Então, tem um curso bacana, fica lá à disposição também, aqui a gente vai dar uma pincelada a respeito dele, porque foi um curso, por exemplo, na época que eu dimensionei para 8 horas a aula. Ok? Então, primeira parte, introdução. Então, quais são os componentes básicos de uma introdução? Componente 1, relevância e definições. Estabelecer a importância do campo, apresentar fatos e informações básicas, definir a terminologia do título e das palavras-chave, gente, a pessoa começa a estar interessada no título. Então, logo ao princípio, nós devemos situar o que o título e as palavras-chave falam. O que é isso? Apresentar o problema à área de pesquisa. Depois, fazer uma revisão de literatura muito importante. não confundir revisão de literatura com referencial teórico, conceitos preliminares, background, etc. Revisão de literatura em artigos, principalmente, eu tenho defendido isso também nas dissertações, ela é o quê? O problema que eu quero resolver, como que outras pessoas já atacaram esse problema? Quais foram as soluções que as pessoas já foram trabalharem esse problema? Gente, rarissimamente nós vamos atacar um problema que já não foi atacado de uma outra forma. Hoje, por exemplo, todo mundo aí buscando uma vacina para a Covid-19. Tem várias abordagens para fazer isso. Então, se eu for fazer um artigo a respeito de vacinas, eu vou dizer, quais são os mecanismos utilizados para desenvolver vacinas para isso? Fulano de tal está fazendo isso. Ciclano para fazer aquilo. Depois que eu faço essa revisão de literatura, aí eu vou para especificamente o meu problema e o meu gap. Aí você vai dizer o seguinte, olha, apesar de todas as vacinas em desenvolvimento, a minha, ela tem um foco na produção em massa. Porque as outras são interessantes, mas elas têm dificuldades de produção. E aí eu encontro o quê? O meu gap. O gap na pesquisa. É aquele pontinho que eu vou atacar o meu problema. E aí eu descrevo o quê que vai ser realmente investigado. Faço um somário do artigo. Em alguns artigos tem aí uma sessão que dá um panorama geral, normalmente, um parágrafo dessa introdução. Tá? Vou destacar aqui, então, gente, dois pontos. Revisão de literatura. Então, nós precisamos mostrar para o revisor que existe pesquisa na literatura, nos principais veículos de trabalho, nos principais veículos de pessoa a trabalho, mas que, ainda assim, apesar disso, existe um gap. Existe alguma coisa que não foi feita. Isso daí é fundamental, porque nós devemos, na introdução, mostrar que eu estou fazendo alguma coisa que justifique a minha publicação. E, normalmente, isso se dá por essa dobradinha. Revisão de literatura e determinação do problema com o gap na pesquisa. Ok? Metodologia. Então, na metodologia, nós vamos ter, assim, um background, como que vai ser feito, retorno basicamente o meu objetivo, vou descrever equipamentos, materiais, softwares, informações básicas que vão ser utilizadas, qual o método que vai ser utilizado, testares específicos do método, justificar algumas escolhas que você fez. Interessante, esse terceiro ponto, aqui, sugerir cuidados em certos procedimentos. Olha, tomo cuidado aqui nesse passo de integração do meu método numérico. Eu, normalmente, estou utilizando um H igual a zero, igual a zero, um, mas eu não posso crescer muito, porque, senão, a minha simulação vai ficar muito lenta, mas, se eu crescer, também, os resultados não vão ser confiáveis. em artigos muito sólidos, eu também vou fazer uma comparação de outros métodos utilizados para justificar um pouco das minhas escolhas e posso fazer alguns comentários, também, a respeito de algumas dificuldades. Por exemplo, a minha simulação demorou muito tempo, então, é importante que, mais de um ou dois dias, as pessoas tomem cuidado de utilizar aí no-break, ou um sistema que possa tornar os meus computadores confiáveis durante a simulação. O que é o destaque dessa parte? Detalhes específicos do método. Lembrando que, aqui na metodologia, eu vou estar descrevendo a receita do bolo para que eu possa, então, estar permitindo a reprodutibilidade do meu resultado. Vamos lá. Depois, resultados. Eu vou, então, revisitar... Desculpa aqui. Vou só voltar aqui um pouquinho. nos componentes básicos para o resultado. Eu vou voltar um pouquinho o meu objetivo da pesquisa, quais vão ser os aspectos da metodologia que eu dizer, dou um apanhado geral em termos aqui do que foi o resultado, e vou descrever depois, então, o que foi o meu resultado. É muito importante, gente, a gente se convidar ao leitor. O que eu vou fazer, quais vão ser os seus resultados principais, e, principalmente, comparar com outros resultados. Quais são as limitações dos meus problemas ou falhos resultados, e implicações nesses resultados. O que eu destaco dessa parte? Comparação com outros resultados. Isso daí é fundamental. há algumas exceções que nós vamos poder mostrar que a gente não tenha condições de comparar com outro resultado. Em linhas gerais, no trabalho que a gente faz como editor ou como revisor, quando há uma falta de comparação com o resultado, o problema está lá na raiz da pesquisa, lá na hora que eu vou definir o meu projeto. porque se eu defendo um projeto de maneira adequada, eu sei que eu vou ter uma metodologia e um resultado que eu vou poder comparar com alguma coisa que já foi publicada. A gente costuma dizer que é um artigo âncora, é aquele que vai dar um nó forte no meu trabalho. Então, se eu sei... E aí, gente, a importância de saber escrever um artigo, por quê? Que eu sei que se o meu resultado lá no final eu vou ter que comparar com alguma coisa, na hora que eu começo a fazer uma pesquisa, a fazer um circuito eletrônico, a desenvolver uma metodologia de detecção de falhas, a verificar aí falhas em qualquer equipamento, em uma máquina, em um transformador, etc., eu preciso perguntar, olha, o meu resultado, como que eu comparo o meu resultado com outras pessoas? Isso é muito importante, porque eu preciso ter um parâmetro para mostrar que o meu resultado foi adequado. Nas conclusões, nós vamos revisitar as sessões anteriores, relação com outras pesquisas, vou dizer algumas contribuições e implicações, as limitações do meu trabalho e trabalhos futuros, apontando aí a direção que eu gostaria de dar continuidade ou que eu faço sugestão para outras pessoas fazerem com trabalhos futuros. O que é muito importante, eu acho, aí na questão da conclusão, qual é a contribuição e qual que é a implicação disso? O meu método de otimização, ele melhorou os resultados conhecidos na literatura em 5%. E em 5%, situando num parque industrial pretolorífico ou energético aí do país, isso significa uma economia de tantos milhões. Então, essa dobradia, contribuição e implicação, ela merece certamente um parágrafo aí nas nossas conclusões. Ok. E o resumo? O resumo, nós vamos ter essa arte e essa difícil missão de colocar tudo o que eu já falei e aí 150 palavras, 200 palavras, etc. Então, gente, não é brincadeira o resumo. resumo, assim, é uma das coisas que eu tenho mais dificuldade, mais difíceis e que a gente precisa realmente gastar muito tempo, muito esforço para fazer bons resumos, porque, em linhas gerais, é mais fácil escrever muito e muito mais difícil escrever pouco. Então, tem vários modelos de resumos, mas esse daqui é o que eu tenho, assim, sempre que possível, sempre que a revista não diz, jornal não diz uma coisa diferente, eu gosto de seguir esse roteiro aqui. Um rápido background, qual o problema e o gap que eu vou resolver, qual o objetivo, metodologia que eu utilizei, meus resultados, contribuições, implicações, limitações e trabalhos futuros. Para não deixar essa coisa aí muito em linhas gerais, aí eu trouxe um exemplo que foi exatamente desse material que nós elaboramos do resumo. Esse é um artigo real, publicado ainda em 3E Transactions Automatic Control. Ele é de um grupo lá do Imperial College, de pesquisadores do Imperial College, na área de computação aritmética, controle, etc. Um cara super respeitado. E esse artigo quando eu li, eu achei, puxa, mas foi assim, muito, muito bem escrito, com os elementos fundamentais. Então, eu costumo, às vezes, até imprimir, deixar-se do lado da minha tela, na hora que eu for fazer o resumo, deixá-lo bem assim perto de mim para que eu possa seguir um pouco as linhas metodológicas. Vamos trabalhar um pouquinho nele aqui, tá? Primeiro, Backdrops. Então, aqui, é conhecido, é sabido que nos últimos 50 anos, que a teoria de controle tem sido usada para estudar algoritmos interativos. Então, olha, aqui, ele já está falando, já fez uma revisão bibliográfica a esse respeito. Então, mostrou a relevância que ele está dizendo que tem 50 anos que esse negócio está sendo estudado. Então, em uma frase, uma gente já colocou isso. Depois, entretanto, e aí, olha, essas são as palavras-chave, viu, gente? However, nevertheless, although. Então, são palavras que vão mostrar uma certa surpresa, uma mudança de fluxo de pensamento. Apesar dessas coisas serem feitas, entretanto, pouco trabalho tem sido encontrado na literatura de sistemas de controles, em algoritmos numéricos, especialmente no estudo dos efeitos finitos de precisão. Então, ele já tem pouca coisa fazendo isso. Então, tem um problema particular que eu quero atacar. Aí, depois, qual que é o objetivo? Nesta, nesta nota, que era um artículo curto, em poucas páginas, ou neste artigo, ou neste trabalho, nós consideramos algoritmos de interação para, como sistemas dinâmicos, estudarmos o efeito de precisão usando a teoria de controle. como? A gente já vem para a metodologia, usando estabilidade de entrada e saída nos dados e resultados do estudo de quantização do sistema de controle. Então, já deu uma biscelada na metodologia. Ó, depois, nós, então, apresentamos uma forma sistemática de achar limites nos algoritmos interativos. desde que a metodologia e o resultado, gente, eles colocaram em uma única frase. Por, nem usando, né, by using e aqui, vírgula, já separou aqui, né, o resultado em linhas geradas. E, por fim, ele termina aí o, o abstract dizendo, olha, as vantagens dos esquemas propostos são mostrados por aplicação, em métodos, né, clássicos para resolver sistemas lineares. Então, foi possível mostrar isso em algum lugar em alguma coisa importante. Então, um resumo, ele consegue escrever, assim, toda a visão geral do artigo. Ok. Então, agora, vamos passar, então, trabalhando aquela questão de quais são as partes gerais, o que nós vamos ter agora? Qual jornal? Primeira coisa é olhar para as suas próprias referências. as referências que você utilizou são potenciais jornais que você vai estar publicando. E ainda, volais, se você deseja publicar um artigo que você não cita, esse vai ser um elemento que os revisores ou editores podem utilizar para evidenciar que o seu artigo está fora do escopo daquilo. Então, é fundamental fazer essa dobradinha. Citar artigos de um jornal que você quer publicar e, ao mesmo tempo, publicar em jornais que você já está citando referências. Depois, olhar métricas para o jornal. Tem várias métricas, vários dados publicitativos que nos ajudam a verificar a qualidade do jornal, o fator de impacto, por exemplo, é um deles, mas há outras várias métricas. Tempo da primeira decisão, que é o tempo que leva, boa parte dos jornais tem essa informação. Tempo de publicação, depois de estar tudo aceito. Alguns jornais, às vezes, demoram muito para publicar, isso é um pouco ruim. E a taxa de aceitação para verificar o quão é difícil publicar nesse jornal. E, além disso, nós também podemos utilizar o quê? Ferramentas das próprias editoras e os sites de pesquisa, como o Web of Science, Escopos, entre outros. Eu vou mostrar alguns elementos do tópico 2 e do tópico 3 aqui. Então, primeira coisa, essa ferramenta aqui do I3E, Publication Recommender. Então, aqui você pode, tem um link aqui, você pode entrar com palavras-chave do seu artigo, você pode entrar com texto, você pode entrar, inclusive, com o seu próprio artigo em PDF ou doc, como está aqui, e depois ele vai dar uma lista dos artigos que mais batem com o seu trabalho. Então, é uma ferramenta que vale a pena realmente utilizar para verificar a aderência do seu trabalho, lógico, para revistas e para congressos do I3E. Depois, a gente tem aqui essa outra ferramenta que é da Ocevia, então, aí vai pegar muitos artigos também, e a coisa é muito semelhante. Título, palavras aqui no abstract, etc., que é muito importante. O Springer, também da mesma forma, manuscript, e aí depois aqui também o texto que está sendo colocado. Isso daqui, gente, é 100%? De jeito nenhum. Eu tenho, semana passada, utilizei o Springer profissionalmente para verificar a aderência de um artigo na seguinte situação. Mandei um artigo para uma revista chamada Secrets and Systems, alguma coisa assim, e o editor, depois de dois dias, disse que o artigo estava fora do escopo. Puxa vida, fora do escopo? Eu trabalhei de maneira tão, pesquisei bastante para ver isso e coloquei o título aqui e o resumo do meu artigo nessa ferramenta. Eu não tinha feito isso. Na hora que eu cliquei lá, procura, a primeira revista era exatamente aquela que eu tinha encontrado. Então, ou seja, e aí? Quem que vai nessa história? Então, nessa história, a gente tem que lembrar das sábias e costumeiras palavras do professor Zé Nascido. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, nesse tipo de situação, quando principalmente a gente tem decisões qualitativas a esse respeito, em alguns lugares vale a pena criticar, vale a pena questionar. em outras, talvez você vai gastar menos energia e principalmente, colocando nessa situação que talvez não seja da de muitos de vocês. Pessoas que estão começando a carreira, eu acho que aí é bom talvez esperar um pouco de tempo para fazer algumas brigas mais homéricas a esse respeito. Então, esse tipo de situação vai cair lá no final, como eu falei para vocês, na questão da resiliência. Outra ferramenta que eu costumo usar bastante que pode ser o ABF Science, o I3Explore ou Scopes também, é o quê? Exatamente fazer uma pesquisa bibliográfica. Aqui, por exemplo, eu trabalhei com métodos de criptografia que utiliza CAUTS e eu vou encontrar vários artigos aí. E boa parte dessas ferramentas, elas me permitem verificar quais foram os jornais que foram, que estão publicando nessa revista. E aí, olha, na ordem decrescente aqui, são os artigos, são os jornais que têm mais chances de aceitar certamente a minha pesquisa. Então, essa é uma outra forma muito concreta de avaliar isso. Se eu estou fazendo a pesquisa do meu objeto, desculpe, é só tomar uma água aqui. ao fazer essa pesquisa, eu tenho um indicador. Então, uma das revistas que nós estamos tentando batalhar, que é um grande potencial nisso, é o 3E Access. Tem um bom número de pesquisas e, na verdade, nos últimos anos ainda está publicando mais do que as outras duas, porque é uma revista relativamente nova. Então, esse é um jeito bem bacana também de verificar igual ao jornal pesquisar. com alguns detalhes importantes. Primeiro, tomar bastante cuidado com o plágio e o auto-plágio. Algumas revistas estão adotando fatores em torno de 30%, 40% de conteúdo indético. Então, é importante trabalhar isso. Mas, professor, eu trabalhei esse artigo aqui, é da minha dissertação, é da minha tese. Olha, isso é um pouco polêmico, mas a minha sugestão é reescreva com outras palavras, mesmo que se for um artigo em português, a sua dissertação. Não simplesmente copie. Por quê? Porque a sua dissertação, ela vai, em linhas gerais, para repositórios públicos. E os mecanismos de detecção de plágio, eles são automatizados. Então, eles chegam isso de maneira automatizada e vai pegar. E aí, até você explicar, nem todo o corpo editorial aceita isso. O I3E, por exemplo, ele é um pouco mais securoso. ele é 30%, 40%, independente da ponte. Isso é o que a gente tem adotado lá na E3E latino-americana. Esses valores podem, essas políticas podem variar de jornal para jornal. resubmissão na mesma revista ou em outra revista. Tinha um artigo rejeitado, corrigi ele, etc. No momento da resubmissão, vale a pena contar um pouco dessa história. Seja em outro artigo ou na própria revista. Olha, eu tive esse artigo que publicava, rejeitado, no ano passado, nós fizemos mais experimentos, ele está com uma outra roupagem, estou submetendo aqui novamente. Isso ajuda muito ao corpo editorial verificar que você simplesmente não está mandando o mesmo artigo. Isso acontece. Na revista da E3E latino-americana, nós rejeitamos recentemente um artigo. O professor Everton de Viçosa, ele estava, ele gentilmente aceitou até o nosso convite para ser editor associado da revista. O professor Everton, ele faz parte do PPGEL, ele aceitou o paciente do associado e ele trabalhou com um artigo que nós já fizemos. Foi bastante trabalhoso ele responder por quê? Porque simplesmente um artigo ele foi enviado no ano passado, no ano retrasado, e depois ele foi rejeitado e a pessoa mandou o mesmo, o mesmo título, o mesmo texto, sem nenhuma mudança. Então, isso é uma prática que às vezes dá até certo. Se a pessoa não pega alguma coisa em outra revista às vezes até passa, mas quando pega, pega muito mal para o autor. Modelo adequado, verificar se você está usando um modelo adequado é muito importante. Como que a gente vai ver isso? Olhe a página, olhe alguma coisa, mas principalmente olhe as últimas publicações da sua revista. Verifique que o que você está produzindo está coerente com os últimos artigos publicados à revista que você está querendo publicar. Depois, verificar o que precisa enviar. Gente, quem submete artigos é isso, sabe. Cada mecanismo de submissão tem as suas regras. Uns têm que mandar seu PDF, outros têm que mandar o DOC, outros têm que mandar o TEC com as fontes. Isso daí, olha, é uma novela. Tem que ter muita atenção, muita paciência para ler esse momento porque senão às vezes você tem um artigo rejeitado já nesse setup. estilo da revista, verificar figuras, tabelas, referências, etc. Alguns autores, algumas revistas pedem uma carta ao editor e a indicação também de revisores. Nessa indicação de revisores é importante ser imparcial, pessoas que você conhece, que sabem da área, mas que não sejam do seu núcleo de pesquisa. O corretor gramatical ortográfico não pode, isso daí causa um mal-estar muito grande, cria uma percepção muito ruim se a gente começa a verificar erros gramaticais e ortográficos no artigo. Qualidade das figuras é muito importante, trabalhar com qualidade das figuras, principalmente figuras vetoriais, evitar JPGs, PNGs, BitNets, porque em várias revistas isso precisa fazer editoração, às vezes precisa aumentar o tamanho da revista, se não for vetorial as revistas ficam ruins mesmo. Atenção ao H-Index, o que é importante? É muito importante a gente trabalhar com o número de referências no meu artigo, sempre procurando citar de maneira parcimoniosa, de maneira justa os seus próprios trabalhos, mas isso sem um artificialismo. Por quê? Porque você precisa contar uma história. Por outro lado, ao contar essa história, você está dando atenção também ao seu próprio índice H, que é uma coisa importante também para ser incorporado. Então, isso daí é importante para verificar. Agora, como que é isso? Uma proporção aí de 5%, 10%, máximo, de citações do próprio grupo, da sua própria revista e olhar também no próprio jornal que você está trabalhando qual é esse percentual para verificar como você pode trabalhar seu próprio H-Index dentro de uma parcimônia que seja importante para cada revista. depois, papel do preprint, que está muito em moda agora, principalmente aí com a Covid-19, mas que tem tido também papéis interessantes, principalmente em artigos de congresso publicados apenas em português. Muita atenção nisso, viu, gente? Nós já tivemos aí muitos artigos que chegaram ao conhecimento de pessoas do exterior porque nós pegamos um artigo de congresso e publicamos um archive, por exemplo. O archive, ele aceita artigos de congresso e só que você tem que escrever um novo resumo em inglês. E aí ele vai automaticamente para o Google Score e você começa a ganhar citações nas suas pesquisas. Esse é um ponto importante também. Por quê? Porque se o seu H-Index, se as suas publicações, elas têm maior H-Index, elas têm mais chances de serem encontradas nos mecanismos de buscas, principalmente no Google Score. Agora, vou falar um pouquinho aqui do fluxograma editorial. Não falta muito para terminar, gente. Então, a primeira etapa aqui é submissão. Na hora que chega uma submissão, a primeira parte do processo do fluxograma editorial é a triagem. A triagem pode ser feita apenas por editores científicos ou pode ser feita em conjunta com uma parte administrativa que vai olhar às vezes apenas forma do trabalho. Nessa parte da triagem, eu já posso ter uma decisão na hora, rejeitar ou não. Então, se passou na triagem, vai para o índice associado. Se não, eu posso perguntar vai ser rejeitado ou não. Se for rejeitado, o processo já termina agora. e em alguns lugares ele pode não ser rejeitado, mas volta para a submissão para você fazer algumas pequenas correções. Se passou pela triagem, é então enviado para um editor associado, um bom Headley Editor, que é o cara que vai cuidar do artigo. Esse cara vai novamente fazer uma triagem e se ele verificar que o artigo tem qualidade, ele vai então passar para o processo de revisão. Se passa para o processo de revisão, se não passa para o processo de revisão, ele pode ser rejeitado novamente. Se passa para o processo de revisão, nós vamos dar início ao primeiro rodado de revisão, onde eu escolho dois a três revisores. Depois, esses dois revisores vão ter em torno de 30, 90 dias para dar um parecer sobre o artigo. O editor associado junta essa informação e faz uma recomendação. Essa recomendação, então, ela chega ao editor-chefe. Quando chega ao editor-chefe, eu passo, então, o que? O editor-chefe vai ter esse conjunto de informações e vai verificar. Se for exigida mais mudanças, ele pode decidir ir para uma segunda rodada de revisões e o ciclo começa novamente. Se tiver aqui uma rejeição, vai para o fim do processo. Ou, se não, vai aí para aceitar. Na hora que aceita, o que ele vai ter? Ele vai entrar em uma fase de produção do artigo. Que aí vai fazer a editoração do artigo, vai colocar nos moldes da revista, vai fazer testes para ver se está tudo certo. Depois de algum tempo, vai então para a fase de publicação. A fase de publicação, até um tempo atrás, gente, era assim, era onde as coisas terminavam. hoje a gente tem defendido muito uma outra fase chamada pós-publicação. Um artigo publicado, ele não é o fim das etapas. Com o artigo publicado, a gente tem que trabalhar essa história. Eu me lembro de um colaborador, iniciando um trabalho de colaboração, um pesquisador chinês, nós começamos um trabalho porque ele acabou de publicar uma revista e dois dias depois, ele mandou o artigo dele. Olha, dá uma olhada nisso. Por que esse cara está olhando isso? E aí, o que acontece? Nós precisamos expor os nossos artigos aos nossos leitores. Estamos fazendo nos presentes no ResearchGate, no Biblioscola, mandando os nossos artigos publicados para pessoas da área. Então, se pós-publicação, ele é muito importante para que eu possa disseminar ainda mais a pesquisa. Alguns detalhes importantes ainda. Primeiro, estou mostrando aqui a tela de um pesquisador brasileiro, de grande conhecimento, de grande pesquisa na área, um cara muito respeitado, 178 publicações, publicações, mas ele tem 293 revisões de artigos. Então, um ponto muito importante também é esse envolvimento do pesquisador no processo de revisão. E hoje, a ferramenta mais utilizada que nós temos aí é o Blox, que é onde nós fazemos a capacitação, o treinamento, é como se fosse uma rede social de revisões. Mas a coisa foi, tomou um vulto tão grande que ela hoje é a porta de entrada para o Orsid e para também o Web of Science. Então, esse envolvimento é fundamental nesse trabalho. Então, a gente precisa se envolver em comitês técnicos. Então, o I3E tem comitês técnicos, a SPA tem comitês técnicos, a sociedade, o IFAC, que é a Federação Automática de Autor, tem esses comitês importantes a esse envolvimento. Então, o Publomus, ele tem sido cada vez mais utilizado pelas revistas para escolher potenciais revisores. Então, eles têm lá treinamento, vai mostrando como que o revisor vai se comportando, vai dando premiação para os melhores revisores. É bem interessante o envolvimento disso. Submissão, a gente precisa estar aí, muito cuidado no processo de submissão, olhar com muita atenção política da revista e, apesar do que eu falei para vocês de tomar muito cuidado na questão, mas a gente precisa questionar e criticar. Uma revista, depois de um mês, não mandou o seu artigo ainda para o processo de revisão. Manda um e-mail para o editor-chefe. Por quê? Em várias revistas, o mecanismo é automatizado, ele lembra os editores, mas nem toda revista é assim. Então, quando você dá uma cutucada no editor-chefe, é o momento de lembrar que alguma coisa está saindo de errado. Algum agente do processo não está fazendo o seu trabalho adequado. Então, dá uma cutucada para ver se está demorando um tempo. É uma prática muito importante durante o processo de submissão. Alguns detalhes importantes agora, os bastidores dos processos seletivos. Então, isso daqui é a política de aceitação e de rejeição, accept e decline da revista 3E latino-americana que nós definimos no início do ano ou ano passado. Então, como que a gente faz? No primeiro round, só pode ser aceito o artigo se for mandado para três revisores e os três revisores falarem, olha, aceito sem nenhuma revisão. O que é raríssimo? Não me lembro de nenhuma no caso do que acontecia. Rejeição, se já nessa etapa tiver duas oposições contrárias. Se não tiver nenhuma dessa e nem essa, ele vai continuar o processo e vai para a segunda rodada. Na segunda rodada, aí, o I3E já aceita duas revisões positivas. Mas, se não tiver duas revisões positivas, uma positiva e uma revisão, ele manda novamente para uma terceira rodada, se o editor associado ou se o ser édito justificar. Na terceira rodada, se não tiver dois aceitos, aí o artigo é rejeitado. Algumas estatísticas elucidadoras da I3E latino-americana. Primeiro, um processo de decisão, hoje nós estamos conseguindo fazê-lo em torno de 45 dias, 47 dias, é um tempo relativamente razoável. Nos últimos 12 meses, nós tivemos em torno de 2.500 subvenções, principalmente Brasil, México, Argentina, Chile, Espanha e Portugal. Dessas, 361 foram aceitos, então, que é rejeitados 2.186. taxa de aceito, apenas 16%. Então, é uma taxa de aceito relativamente baixa. Mas, aqui, uma coisa muito importante. Qual, então, é a taxa de rejeição? 84%. O que nós temos aqui? 64% dos 84%, ou seja, dos 84%, 64%, elas são rejeitadas na primeira rodada. É fora do escopo, é artigo não feito, é artigo não feito. quando um artigo é mudado para revisão, apenas 20% é rejeitado. Ou seja, escrever bem feito, seguindo a metodologia, se adequando, aumenta muito as chances de ir para o processo de revisão. Quando vai para o processo de revisão, no mínimo, nós vamos conseguir uma crítica ao nosso trabalho adequado para ir melhorando. Então, isso daqui é muito animador, gente, isso daqui acontece em um bom monte de revistas. Escrever com qualidade, com boas figuras, bem escritos, seguindo as regras, fazendo aquele trabalho no mínimo de garantir que o processo é de revisão. É uma boa parte das vezes. Aí, uma outra revista que eu passei a ser editor agora nos últimos meses, ela tem uma política diferente, porque é uma política brief, quer dizer, semelhante a uma questão da letra. Então, ela tem um pouco assim, ela não aceita grandes mudanças. Então, ela vai aceitar se tiver pelo menos dois revisores favoráveis, mas ela vai rejeitar também se as mudanças forem substanciais. E aí, é muito importante, gente, essa tem, essa revista tem essa política, o I3E Access tem essa política, tem visto várias revistas que também tem essa política, se as mudanças forem grandes, eu rejeito. O rejeitar não é dizer que o seu artigo está ruim, mas é dizer que as mudanças são grandes e que você vai precisar de um bom tempo para fazer isso. E aí, o que você faz? Coloca aquilo de maneira muito tranquila, começa a fazer o trabalho novamente, depois de dois, três meses, suplemento novamente a revista. Então, entender essa política é muito importante também para a gente ficar desanimado, tem gente que recebe uma rejeição e pensa que o artigo está ruim. Não, depende um pouco da política, tá? É uma boa revista para muitos dos nossos colegas aqui, ela segue em torno de cinco páginas, a política dela é para dar resultados em torno de 45 dias, abrange aí sistemas de potência, eletromagnetismo complicado, biomédica, várias, várias áreas e nós, política, por exemplo, eu preciso usar pelo menos selecionar três revisores para dar a primeira resposta disso. Então, é uma boa revista para a gente ter um resultado rápido dos nossos trabalhos. Depois, uma outra revista que eu passei também a ser editor neste ano, que é a revista da SBA, então, a gente tem dois revisores, nós trabalhamos com um número menor do que o 3E, mas é importante principalmente conhecer os comitês, por quê? Porque a revista, ela vai ser o quê? Ela vai ser, ela vai ter editores relacionados aos comitês técnicos da revista. E os comitês técnicos são gerenciados por pessoas do Brasil. Então, é importante, você vai mandar uma revista para essa, verifica, olha, o que você acha, editor, ou fulano de tal, o que você acha de uma revisão de literatura sobre esse assunto? A revista é bacana? Manda um e-mail para a pessoa, faça um relacionamento com os editores, com o pessoal da própria revista, acho que é um trabalho bem bacana também. Ok? E aí, um pouquinho sobre resiliência. Primeiro, questão fundamental na pesquisa, na ciência, mas de uma forma geral, é esse nosso reconhecimento da vocação. Então, eu costumo pensar que o trabalho científico requer paz. escrever é uma atividade praticamente competitiva, a gente precisa estar repensando, remoendo as informações. É preciso um conhecimento do si mesmo, do que a gente quer, quais são os nossos desejos, ou seja, a vocação. Essa vocação, gente, não é uma coisa que eu acho que seja assim, é ou não é. Não é isso. Às vezes, a gente pode ter um pique maior, um pique menor, mas todo mundo tem um pouco de alguma coisa. Compreender isso, é isso que eu acho que é importante. Depois, um outro ponto aí é fundamental, humildade. Por quê? Porque a própria ciência, ela se baseia na refutabilidade. Então, o preciso está aí com a ideia da refutabilidade, o preciso, eu posso errar, e nós podemos errar. Infelizmente, nenhum artigo rejeitado vai para o lápis. Por outro lado, todo artigo rejeitado é ponto de precisar. E a gente vai ficando calejado com isso. Depois, à medida que a gente vai fazendo essas coisas, nós vamos conquistando mais. Acreditar na força do trabalho, todos querem trabalhar com pessoas responsáveis, colaboradores, e a ciência precisa de bons profissionais. Então, não precisa de gênios, uma ou outra pessoa é gênio, mas precisa de pessoas dedicadas, capazes de ir melhorando ao longo do tempo. É isso que eu gostaria de falar para vocês. Agradeço mais uma vez a oportunidade e passo as palavras para o Rodolfo. Obrigado. Orifel, muito obrigado pela apresentação. Apresentação excelente. Acho que deu para a gente aprender muita coisa aqui. E agora eu passo a palavra para todo mundo que está assistindo. Se alguém tem algum comentário, se alguém gostaria de fazer algum adendo aí, está aberto para o público agora. Fernando falou que tem uma pergunta, pode fazer, Fernando. O Marco Aurélio também tem. Vamos tentar botar na ordem aqui, Fernando. Pode fazer a pergunta aí. Enquanto você vai arrumando, ativando o seu áudio aí, o Marco Aurélio pode fazer uma pergunta na sua frente, Fernando, para poder ir adiantando? Marco Aurélio, pode fazer, porque o Fernando está vendo como é que ele vai arrumar o áudio dele enquanto isso. Valeu, Rodolfo. Obrigado por você ter deixado o mais novo falar primeiro. Oi, meu. Você sabe, eu fiz o pós-doc recentemente lá em Portugal e a minha professora lá que me orientou, a professora Maria Tereza, e ela defende o seguinte, um artigo reprovado em uma revista não deve em hipótese nenhuma ser submetido para outra revista. Ela só aceita submeter para um congresso. Eu gostaria de ouvir a sua opinião em relação a isso. Eu particularmente discordo, mas queria ouvir a sua opinião. Uma boa pergunta. a gente, como editor de duas revistas agora do I3E, o I3E tem um documento bem abrangente que trabalha toda a questão das políticas de publicação de toda a família de revistas do I3E. Não há, neste documento, nenhuma negativa negativa de proibição a esse respeito, não. Não conheço em algum lugar, principalmente do ponto de vista das editoras, que esteja isso evidente. O que existe em boa parte das revistas, um bom número de revistas, e eu acho que é uma prática nossa, que pode ser interessante também é, se você mandou para algum lugar, você contar essa história na carta de apresentação do artigo. Então, essa pode ser uma prática interessante. Eu, particularmente, eu faço isso se a revista exigir. Então, tem alguns lugares. Se esse artigo já foi publicado e já foi submetido em outro lugar, aí eu digo que sim e justifio. mas eu realmente entendo que não é uma coisa nem muito que sim, assim, nem que não, de que haja razões para evitar. Por outro lado, eu acho que há uma razão forte para a gente mudar, todo o processo científico é pautado na possibilidade de erro. E o processo de revisão não é diferente. importante. Então, quando a gente revisa, você tem opiniões, tem nuances, tem pessoas que, nem sei, por exemplo, tem situações agora recentes. Eu tive uma situação que eu estava com três parecidos da 3e transaxiocicis, um era rejeitar, outro aceitar e outro por cima do muro. e agora, o que eu faço? Qual? Para onde seguir? Conversei com o editor-chefe, pedi ele mais um prazo, falei, posso pedir um quarto, uma quarta revisão para poder melhorar? Falei, a quarta revisão vai vir rejeitando ou vai vir aceitando e eu vou melhorar esse meu trabalho. E aí, por cima do muro de novo. como é que você faz? Então, tem coisas assim que não são assim simples. Eu, particularmente, a não ser que a revista deixe expresso que não aceita uma nova submissão, eu aconselho resubmeter. Pois não? Valeu, Orivedo. Obrigado. Orivedo, muito obrigado. Agora eu vou perguntar com o Fernando, você conseguiu liberar seu áudio aí ou não? Deixa eu ver se o Fernando conseguiu. Fernando, você não conseguiu não? Eu acho que ele colocou aqui na... O Fernando Costa, ele colocou no chat, Rodolfo. É, ele falou que o áudio não está funcionando, mas eu não estou achando a pergunta dele não. Queria saber sobre a escolha de linguagem do artigo. Deveríamos escrever em inglês ou português? Ah, beleza. Respondendo, olha, questão essencial, escreva na linguagem que você vai ter condições de escrever bem. É melhor escrever em português e escolher revistas que aceitem em português que você escreva bem. Então, primeira coisa, se você tem condições de escrever bem em português e escrever bem em inglês, seja, quando eu falo escrever em inglês, seja fruto de revisão por alguém, com a ajuda de um colega, com a ajuda de um grupo, mas não importa, se o grupo final vai ficar em inglês, aí, na área de equipamento, como um todo, eu acredito que vale a pena dar preferência para o idioma inglês. a minha recomendação seria essa. Orivaldo, muito obrigado aqui. Depois do Francisco, depois do Fernando, Francisco, pediu o link para acessar o Web of Science. Acho que depois a gente consegue disponibilizar isso aqui para todo mundo, não consegue? a minha apresentação ela foi feita no Google Docs, então vai ser um link que vai ter, e todos esses links estão clicáveis, então basta clicar que vai estar acessível aí depois. Beleza, agora a pergunta é do Rodrigo Augusto Rico. O senhor quer responder? Ah, sim, vi aqui. Publicar em congresso uma versão preliminar e uma versão estendida periódica. Quando é possível? Olha, boa parte das revistas elas têm essa política de aceitar na nossa área. Então, o que que acontece com isso? Por que que entendemos essa questão? O artigo em congresso ele vai ter uma disseminação em linhas gerais mais rápida e de um trabalho que ainda está em processo de amadurecimento. Depois, as revistas elas vão então ter um processo de amadurecimento um pouco maior, então ela vai trabalhar isso de maneira mais ampla. O que que é fundamental nesse ponto? Que a diferença entre as duas seja significativa e que se eu for testar, por exemplo, numa questão de alto plágio eu não posso identificar no máximo em torno de 30, 40% de similaridade entre o artigo do congresso e o artigo periódico. Então, esse é mais ou menos uma regrinha. Então, se eu publiquei, por exemplo, eu vou mandar agora para o CBA, eu vou mandar para uma revista no ano que vem, a nova versão tem que estar aí em torno de um 60, 70% diferente. Mas, é um caminho que eu acho que vale muito a pena, principalmente, se nós tivermos associados essa pesquisa a alunos de iniciação e de mestrado que com um pouco mais de dificuldade pode ter aí nos seus primeiros anos de formação maturidade para formar um artigo periódico. Então, o que eu queria ter artigos em congresso tem sido uma forma preliminar de amadurecimento científico interessante. Marco Aurélio, pode fazer um comentário na minha frente porque o senhor aproveita e mantenho a linearidade da discussão porque a minha pergunta vai ser em outro toque. Pode perguntar, Marco Aurélio. Orivelto, é um comentário em relação a essa pergunta do Rodrigo Rico e interessante. Tem alguns congressos, pelo menos na área de eletromagnetino aplicado, tipo o CFC, o CompuMag, que eles organizam o congresso de tal forma ou seguinte, na verdade, é submetido um short paper de no máximo duas páginas. E se o short paper for aprovado, aí ele é convidado para submeter automaticamente uma versão estendida, que é um full paper, para o I3Es magnéticos. Por homenagem a eletromagnetino aplicada, tem acontecido isso, não sei em outras áreas. Então, mesmo no caso de artigos que mandam o artigo para pedras, normalmente uma sociedade tem sempre uma revista sobre a responsabilidade dela. Isso é uma outra coisa importante também, porque passando esse ciclo, se é um artigo convidado ou sugerido para ir com o periódico, as chances de publicação são específicas. Excelente, alguns dos revisores concordarem com a publicação, outros acharem que não é o escopo da revista. E aí, nesse caso, a gente fica em dúvida se resubmete para a mesma revista ou se a gente faz submissão para uma outra. No caso de a gente fazer uma submissão para uma outra revista, o senhor considera, o senhor acha que isso é uma resubmissão e necessita de escrever uma carta explicando para a revista que está sendo submetido ou não? Isso é uma submissão nova. Boa separação. Não, porque, na verdade, a maior parte das rejeições fora do escopo, elas não vão para a fase de revisão. Elas são decisões feitas naquela parte da triagem inicial, ou pelo editor-chefe ou pelo editor-associado. Então, nesse momento é uma variação subjetiva que, em alguns casos, ela nem sempre. Vou dar um exemplo aqui só para contextualizar. A revista E3E latino-americana aceita três grandes áreas. A parte de, a gente pode dizer, de energia, que pega eletrônica de potência, máquinas, sistemas elétricos, sistemas de potência, etc. Eletrônica e computação. na hora que vai para a computação, aí pega a parte de inteligência artificial, otimização, métodos numéricos, etc. E a gente tem um monte de trabalhos, por exemplo, que são assim, redes neurais aplicadas aplicadas para escolher, por exemplo, quais são, vou dar um exemplo aqui, alguma coisa que eu me lembro, quais são, para escolher, quais são os melhores frutos numa plantação de agricultura. Olha, se você for pensar, é uma inteligência artificial? é dentro da computação? É. Por outro lado, ela só está usando a inteligência artificial, toda a metodologia, todas as referências bibliográficas, elas têm interesse numa comunidade de economia, num outro veículo, não é o nosso público com isso. Então, esse tipo de situação é um fora do escopo que não é de má fé de nenhuma das partes e, às vezes, causa até dúvidas nos leitores, mas por que isso? E, principalmente, ele causa, às vezes, até mais dúvida porque o autor vai dizer, mas, olha, em 2010, tem um artigo semelhante, mas aí, por exemplo, a 3E latino-americana, a regional 9 do 3E a partir de 2014, 2015, ela conversou com uma política que tinha atenção maior para a revista. Então, ela tem tido, hoje, um resultado um pouco melhor e, nos últimos cinco, seis anos, passou a ter um pouco maior de trabalho. Então, a política dela mudou. Então, se você olha um artigo já publicado, talvez o passado se daria, mas, hoje, acabou, esse tipo de decisão não se... Então, de forma alguma, o esforço o esforço é realmente se desmessar, mudar para as outras e tentar encontrar. E aí, é muito importante, porque, principalmente, quando a gente está pesquisando, quando eu cheguei também do fósforo doutorado, eu trouxe um certo tema que eu tive uma certa dificuldade de encontrar os meus veículos próprios para isso. Depois que você encontra esse veículo, você começa a estabelecer um relacionamento de pesquisa com a revista que, se você tiver resultado, há mais ou menos, a cada um ano, dois anos, para que a revista possa ser uma especial forma para você publicar seus privados. Muito obrigado, Erivelto. Alguém tem mais algum comentário, mais alguma pergunta que eu gostaria de fazer para o Erivelto aí? O Rodrigo Augusto tem mais um comentário, Erivelto, se o senhor puder responder. Tá. Olha, em relação ao número de autores, poucas revistas têm um número específico, um número específico que limita essa quantidade de autores. mas o que a gente precisa pensar é assim, olhar para o indício para ver se não vai ter uma limitação ou não, mas também olhar como que as agências de fomento estão avaliando artigos com muito autores. em alguns casos, em alguns processos, em alguns processos seletivos, concursos, há um certo emérito para artigos com mais de 77, de 80, de 80, mas esses números assim variam de edital para edital, de agência para agência, etc. do ponto de vista de publicação, o que eu consigo? Olha, os últimos artigos publicados. Se você viu 20 artigos publicados e não tem nenhum ou mais do que 4 ou 5 autores, tentar submeter um artigo ou 10 pode ser alguma coisa difícil naquela revista. mas essas coisas elas variam um pouco de revista para revista, mas é importante ter índice. Já pegando aqui o gancho com o Rodrigo, só para ter feito uma pergunta, olha, para ordenar os autores tem uma manestra que é em função do número, do volume de trabalho em guias gerais que está na parte. Uma segunda definição é normalmente os alunos vão na frente e os autores e os orientadores e os permitores ficam por último e aí vai ter lugares que vai ter essas cenas de direito. Eu estou tentando alunos do doutorado tão nesta que lá com a regra o orientador e o orientador tem que ficar por fim. Eu já tive casos aqui por exemplo que eu tive que pegar uma mão na massa muito fortemente o ator de sair e aí o deputado falou e eu coloquei meu número na frente porque eu senti que eu valhei vários que eu sou. Agora, o que é importante é realmente conversar entre os autores porque nós tivemos, por exemplo, uma situação muitíssimo interagrada na revista que ela tinha o Mecana e um dos autores pediu para retirar o nome do barbado submetido. Olha, mas eu muito fã do Fernando porque acabou que a única saída que foi feita que a gente criou o artigo e os outros já estavam em uma certa extensão e os outros autores tiveram que se cometer uma nova extensão explicando tudo e foi uma concordância com o rejeitado que foi retirado do sistema para poder trabalhar só em mil reais e a gente traz consenso com o Ayrton. Pois não. Muito obrigado, Erivelto. Agora o Marco Aurélio também pediu. Ele falou que poderia dar preferência para outras pessoas mas não estou vendo ninguém fazendo nenhuma pergunta por enquanto então eu devolvo a palavra para o Marco Aurélio. Espera aí só um segundo o Fernando. Um pouco de experiência com o recurso. O Marco Aurélio, o senhor quer deixar a pergunta do Fernando primeiro ou o senhor quer perguntar porque o senhor falou que pode dar preferência? Só o Fernandão que é mais velho que eu primeiro. Então só o comentário do Fernando aqui é que ele gostaria se o senhor pudesse comentar um pouco sobre a experiência do senhor com recursos atuais de gestão de carreira acadêmica como OrcID e Searchgate Google Scholar entre outros. O senhor pode fazer um comentário para nós, Erivelto? Eu acho muito importante e eu mesmo depois da minha página que vocês podem ver aqui, eu vou colocar na minha primeira página e também no meu próprio currículates também que eu estou chamando de Scientific Social Networks. Então o OrcID ou alguns chamam só de OrcID tem sido considerado como uma espécie de currículates universal e muitas revistas têm pedido para que a gente tenha esse número que é um importante ter. O Researchgate em paralelo com o Academia seriam aí espécies de Facebook e de Instagram da ciência. O meu colaborador por exemplo da Universidade de São Petersburgo na Rússia eu conheci e vi o Researchgate. Então os nossos artigos começaram a ter semelhança pelos próprios algoritmos do próprio Researchgate e a gente viu que tinha muita coisa em comum o doutor Denis Puzutov. Então acho que vale muito a pena. E o Google Escola ele é uma coisa bastante criticada viu gente eu acho que tem muitos problemas nele mesmo mas eu gostaria de destacar duas questões nele. Primeiro atire o primeiro artigo na testa que nunca pesquisou alguma coisa na ciência pelo duplo. Quase que assim a gente está tão acostumado a fazer isso que a gente vai por lá. Ou seja nós precisamos estar com o nosso Google Escola em dia. Por quê? Porque quer queira que não as nossas referências nossos artigos eles vão ser uma primeira vitrine e o artigo ele vai aparecer na sequência do page rank que é um algoritmo que o Google tem. Quando a gente trabalha bem no nosso Google Escola no nosso artigo tem citação eles aparecem primeiro numa chave de pesquisa e depois como ele tem lá a página aí de lá você vai e trabalha para qualquer lugar. Outro ponto importante talvez esse aí é um dos poucos ferramentas que tem essa universalidade o Google Escola ele se adapta em quase pretéria idioma então as pessoas podem pesquisar no seu idioma nativo pesquisador de todo mundo coisa que nenhuma outra ferramenta tem. Então ter o profile no Google Escola para mim é mandatório nós fizemos essa política no programa de pós-graduação em engenharia elétrica então todo mundo tem acho que vale muito a pena. E o outro que eu gostaria de destacar muito é o Publons Publons na verdade empresa Clarivate Analytics e ela hoje é assim ela é a porta de entrada para o Web of Science para o Restant ID uma série de coisas então é onde você pega o Waging Index das suas publicações e cada vez mais os editores de revista têm procurado bons revisores por meio desse canal. Então eu destacaria aí pelo menos essas essas quatro o WorkCard o ResearchGate o Google Escola e o Publons O Rivelton agora quem ia fazer a pergunta era o Marco Aurelio mas ele me mandou uma mensagem aqui por fora deixa eu ver se ele ainda está aqui que ele ia ter que sair ele vai ter ele tem uma outra reunião agora o Marco Aurelio está aqui ainda o senhor quer perguntar alguma coisa Marco Aurelio o senhor acha que não dá tempo eu vou tentar fazer pergunta rapidinho pode ser claro qualquer coisa eu estou gravando a palestra aqui do meu computador eu mando a resposta para o senhor se o senhor tiver que sair O Rivelton eu peço desculpa eu peço desculpa que eu tenho reunião com o Sandro agora essa aula do Cefete aqui o Rivelton eu fiz uma situação seguinte vamos supor a gente tem uma situação de um artigo em que ele é reprovado numa revista só que o editor dessa revista nos incentiva a resubmeter o artigo e aí que gera dúvida ou resubmete nessa mesma revista ou de repente tenta a submissão de uma revista nova Bom pergunta seria interessante a gente depois pode até dar uma olhada na política isso eu acho que vai tender a ficar mais comum por quê? o que que tem atraído o que que tem atraído as pessoas a publicar nas revistas principalmente a qualidade da revista medida pelo a CITSCORE ou o fator de impacto Web of Science ou o El CIVI dois indicadores mais importantes e o segundo talvez mais importante o tempo de resposta então qual tem sido a estratégia de boa parte dos serviços é por exemplo a política do I3E Transaction 5 616 o BRICS que eu sou editor que eu queria se o artigo tiver modificações substanciais a serenfeitas ao invés de mandar continuar o processo de revisão você rejeita e impede a pergunta de novo por que disso é interessante? mas está no mesmo não porque veja quando você faz esse processo a decisão do artigo vai contar nas métricas daquela revista e ela vai subir no ranking em vários sites de busca em relação ao tempo de resposta então tem algumas alguns composites que têm feito esse tipo de política para dar mais fluidez e para evitar que a pessoa fique lá porque depois o que acontece? se você tem isso você tem que esperar o tempo de resposta naquele processo aí você manda e faz isso então esse é muito rápido uma que está agora que isso na verdade é um regra o professor Samir tinha oportunidade de coletar um trabalho com o aluno Wilson nós tivemos um artigo agora sempre na I3E que é uma máquina é uma máquina de publicação com o fator de par do altíssimo I3E mais 1750 dólares de taxa de publicação então eles têm condições de ter uma máquina administrativa e com os direitos muito fortes para fazer isso só que eles têm o seguinte é praticamente binário ou o artigo está muito bom e vai ter poucas modificações modificações assim pequenas ou a gente é rejeitada o padrão no I3E é a axis é praticamente a rejeição raramente você tem um artigo aceito imediatamente então é importante entender essa política porque o impacto da rejeição ela muda até o nosso espírito você vai mandar a partir do I3E a grande chance de você ter rejeitado rejeitado é que tem teve uma outra editora que tem isso também muito a editora chamada MDQI que é lá da Europa ela tem eletrônicos tem censos tem várias revistas assim boas assim fatores de par que tem a partir de dois três etc elas então elas se você aceita ser revisor da revista eles te dão dez dias para poder fazer revisão dez dias agora o que é interessante é até uma sugestão também para alguns colegas que quiserem fazer carreira em termos de revisão primeiro precisa estar muito disposto porque o tempo é muito curto mas são dez dias por outro lado todas as revistas boa parte das revistas da MDQI são open access estão pagas mil quinhentos dólares dois mil dólares muito difícil por outro lado cada revisão que você faz você ganha um volte de cem a duzentos a unidade é quase na suície então são cem francos se você faz dez quinze revisões você ganha um volte para pagar uma revista gratuita nessa então agora mesmo com o Vinícius um aluno de mestrado nós tivemos um artigo da dissertação dele aceito todo o processo durou quarenta e cinco dias porque eu tinha condições de pagar esses quase oito mil reais porque eu acumulei experiência de revisão na SMDPI ao longo dos últimos meses ok já lê aqui o a pergunta do Rodrigo ah beleza para o professor dos alunos de graduação quantos artigos em média devem ser publicados para ter sucesso e acesso a pós-graduação olha isso assim varia bastante de um lugar para outro de um ponto para outro eu eu sugeriria assim olhar os processos seletivos recentes de universidades que a gente conhece que são bem respeitáveis do juiz de fora o FMG e verificar os bons candidatos que passaram lá como é que está o currículo deles então isso vai te dar mais ou menos assim um norte a esse respeito é isso vale também para os concursos públicos e depois para a carreira de pesquisador mais sênior aí eu indicaria olhar que aí gasta mais tempo para a gente fazer essa avaliação mas olhar as diretrizes de postos de produtividade porque nos dão o norte lá na frente quem está no início de carreira quem está fazendo mestrado fazendo doutorado ou quem acabou de fazer doutorado agora nos dão o norte ao fim de chegar lá na frente lá na frente mais ou menos dois bons artigos em melhor que você publicou em revistas de bom nome na nossa área é uma meta muito boa para se manter do ponto de vista de alunos saindo da graduação uma sugestão assim dois artigos de congresso e um periódico acho que pode se tornar bem competitivo para os processos seletivos mas como disse são parâmetros que podem variar ao longo do tempo o Erivelton tem aqui a pergunta do Eslas tem como o senhor dar uma olhadinha aqui por favor pode ir aí por favor não estou vendo aqui está aqui o Erivelton gostaria de saber quando é válida a publicação de um mau resultado mau entre aspas exemplo foi feita uma pesquisa durante um tempo e o resultado não foi o esperado mas o caminho que foi usado da pesquisa era comum a outros pesquisadores o senhor quer responder? claro olha foi interessante porque hoje mesmo eu assisti um programa na BBC uma entrevista de dois pesquisadores uma pesquisadora que lançou um livro a respeito sobre falsificação e fraudes na ciência uma pesquisadora do Kiggs College em Londres e uma das defesas dela é que tivesse a possibilidade de ter mais artigos publicados nesse tipo de situação artigos que mostrassem que o método não funcionou artigos que fossem uma reprodução apenas de um determinado método para confirmar que tem realmente um trabalho eu concordo que isso deve ter mais deveríamos abrir mais espaço para isso na ciência por outro lado aí eu preciso ser também assim realista com você acho que assim é que as chances são bem menores de ter um artigo publicado mostrando o resultado do fato hoje no momento talvez pesquisadores com um pouco mais de carreira pode ter mais força para publicar alguma coisa nesse sentido aí uma alternativa que tem sido explorada para algumas questões polêmicas eu me lembro de um autor que eu entrei e encontrava que é um assunto que eu estava trabalhando assim que eu rotei do foro doutorado eu não encontrava artigos defendendo essa tese em lugar nenhum achei somente em um repositório de preprints artigos que são publicados eu entrei em contato com o autor falei olha puxa bacana sua pesquisa você não pensa em publicar não ele falou infelizmente esse tipo de assunto as principais revistas não concordam com a minha ideia e eu não vou ter isso publicado então uma forma de tentar dar publicidade aos efeitos negativos disso é de fato colocar esses resultados em preprints como um archive então mas eu vou perder uma publicação e disser o archive vai para o Google Score e costuma costuma inclusive ter condições de de contabilizar citações nas suas outras publicações então não é totalmente julgar seu tempo fora não Privelto a Michelle fez um comentário em cima do que o Eslas falou aqui quem quiser dar uma olhadinha está aqui no nosso chat já falou que o meu orientador não quer publicar um resultado que não deu certo de um experimento em campo onde o distanciamento entre as unidades experimentais eram muito próximos acho que isso acontece que fica subentendido que o delineamento foi mal planejado só para poder comentar aqui gente se ninguém tiver mais nenhum comentário eu já vou devolver a palavra só para fazer uma informação porque eu estou vendo que tem muita gente que está saindo antes que eu esqueça como é de conhecimento de muitos o SIC na verdade é um ciclo de palestras acontece com diversas palestras e agora ele está com formato online e a gente voltou há pouco tempo o Erivelto é o segundo palestrante aqui do nosso ciclo mas no dia 29 do sete a gente já tem outra apresentação que é do André Kellis ele vai falar sobre aterramento temporário no caso devido a limitação de horário que ele escolheu como a gente está no formato online a gente está permitindo uma abertura maior de qual o melhor horário para ele tentando verificar também qual o melhor horário para todo mundo mas no caso dele foi selecionado às 20 horas então hoje eu convido todos para quem quiser falar sobre quem quiser conhecer um pouquinho sobre aterramento temporário dia 29 do sete às 20 horas Erivelto eu vou falar para o senhor é só porque senão eu acabo esquecendo de fazer esse comentário e a gente tem que chamar atenção para tentar encher as nossas discussões que nem aconteceu com essa que o senhor apresentou Joia então é isso gente assim aí agradeço mais uma vez o convite então tem o meu link aí no final vou deixar também aqui o meu meu e-mail também entrar em contato com o Rodolfo de qualquer forma depois que nós tivermos a gravação o material com a lista de e-mails do Rodolfo certamente ele vai mandar aí para todo mundo então agradeço mais ou menos a oportunidade e termino assim que sendo que são coisas que passar a ficar ativo na parte assim da publicação é uma coisa um pouco lenta mas é assim é também uma espécie de locomotiva de inércia de um de um navio assim também colocar em movimento demora um pouquinho mas também quando a gente vai pegando um pouco mais de experiência coisas que às vezes a gente demorava muito para fazer no passado vão sair um pouco mais rápido e depois cada artigo publicado cada satisfação de aluno cada comentário de um leidor vai nos deixando a vida bem alegres por si só tá então é isso Rodolfo agradeço mais uma vez passo a palavra para você fazer terminação aí no final então eu que agradeço Erivelton acho que foi muito legal muito interessante sua apresentação com certeza muita gente vai sair com experiência nova vai se Deus quiser vai conseguir escrever bons artigos daqui para frente acho que essas palestras realmente são muito importantes para a gente poder tentar sempre aprimorar nossas habilidades na ótica de pesquisadores científicos e que todo mundo tem interesse em escrever e com certeza agora todo mundo vai ter uma experienciazinha que o senhor pode passar teve muito conteúdo legal a gente tem muito que absorver assimilar tudo que foi passado e como o senhor mesmo falou a gente vai disponibilizar na lista de e-mails a apresentação como o Erivelton comentou vou passar os contatos do professor Erivelton e lá eu também passo um pouquinho sobre as próximas palestras quem quiser continuar participando é sempre um prazer receber todo mundo no SIC tá bom muito obrigado Erivelton um abraço a todos tchau tchau então finalizo aqui a apresentação e agradeço a todos pela apresentação pela participação e tenham uma boa semana